Frango grelhado, frango seco? Aqui não, frango suculento, temperadinho, molhadinho e macio. Hoje aqui no Cozinha Sofuscadamente Simples, eu vou te ensinar todos os segredos para o seu peito de frango ficar perfeito. Hum, que delícia. Nunca contei isso para vocês aqui no canal, mas eu fui uma criança gordinha, um adolescente com sobrepeso, já briguei com a balança a minha vida inteira, então tudo que a dieta vocês puderam imaginar, eu já fiz, já tentei, já briguei, por aí vai, já tive que comer muito frango. Eu tinha pavor daquele frango seco, esturricado, sem sabor, que não dá. Então, depois de muitos testes, de muitos anos, essa receita já foi testada e refeita, testada e refeita um milhão de vezes. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a peitaca do caputo, que era como as minhas amigas chamavam que eu fazia para elas, que é um super peito de frango molhadinho e suculento feito no forno. Na frigideira e no forno. Eu vou precisar de dois peitos de frango inteiros, não é o bife, é o peito de frango sem osso, mas é o bifão, tá? Não é o bife fininho, isso é super importante para ele ficar bem molhado e suculento. Sal e pimenta do reino. Eu vou usar alecrim, vocês podem usar alecrim, tomilho ou alguma outra erva da sua preferência. Vinho branco seco é opcional. Páprica doce, páprica picante e açafrão em pó. A gente vai começar então temperando o nosso franguinho e deixando ele marinar para pegar os sabores. Primeira coisa, gente, não se fura carne nenhuma para pegar mais tempero para o tempero entrar, isso não existe, isso é um erro gigante. Porque se você fura ele com a faca, quando ele vai para a frigideira ou ele vai para o forno, os líquidos internos dele vão sair para fora e ele vai acabar ressecando. O segredo é você deixar ele curtir no tempero o máximo de tempo que você puder. Então eu já vou começar aqui colocando vinho branco seco, umas 4 colheres de sopa, vou entrar com o azeite de boa qualidade, o azeite como tempero é super importante, 2 colheres de sopa, sal e pimenta do reino a gosto, a gente vai temperar ele sempre dos dois lados. Uma pitada generosa de páprica doce, picante e açafrão. Mais uma vez, não gosto de páprica, não gosto de açafrão, pode trocar pelos temperos da sua preferência, tá? Brinquem, aqui eu vou pegar um tomilho, a gente vai soltar as folhinhas dele. Você pode usar o tomilho seco, desidratado, aquele que a gente compra já no pacotinho no supermercado, tá bom? Aí só toma cuidado, porque o desidratado, ele é muito mais forte o sabor. Como ele perdeu os líquidos no processo de desidratação, os aromas ficam muito mais concentrados. E a gente vai virar e repetir do outro lado. O ideal, pessoal, é que esse frango fique na geladeira por pelo menos uma hora, podendo ficar até de um dia para o outro, tá? No máximo 12 horas. Quanto mais tempo ele ficar na marinada, mais ele vai apurar os sabores, vai pegar todas as especiarias e vai ficar muito saboroso. Vamos ligar o nosso forno a 200 graus, bem quente, porque a gente vai começar ele na frigideira e finalizar ele no forno. Esse é o grande segredo para o seu frango ficar suculento e perfeito. A gente vai deixar uma frigideira ficar bem quente. Eu sempre cozinho, gente, com um bom azeite na minha casa. Eu uso azeite vertentes, que eu sou apaixonado, que são de produtores brasileiros que fazem um azeite maravilhoso. Sempre falo, um bom azeite vai trazer uma boa receita final. Não tem erro. Frigideira bem quente, quando ela começar a sair fumaça, para na hora da gente colocar o nosso frango. Seu forno já tem que estar pré-aquecido. E eu já deixei aqui do lado uma assadeira, para a gente tirar da frigideira, colocar na assadeira e finalizar no forno. Com a panela bem quente, na hora que você coloca o frango, ele sela, ele vai grelhar muito rápido essa parte externa dele. A gente vai fazer isso dos dois lados. Então toda a parte interna que ainda vai estar crua, não vai perder o líquido. Quando você leva para assar no forno, num forno que está bem pré-aquecido, ele assa com velocidade e não perde a suculência. Esse é o pulo do gato para o seu frango ficar molhadinho e macio. Aí aqui é o seguinte, colocou o frango, a frigideira está quente, não mexe. Você aperta carne grelhada. Apertar vai fazer o suco saírem e vai desidratar e vai perder textura. Colocou, não mexe. Vamos deixar aí uns 3 a 4 minutos, até ele ficar bem douradinho, depois a gente vira. Ó, tá bonitão, pode virar. Pode pingar um pouquinho de água, bem pouquinho, não é muito. Olha, quando você bate o dedo assim, ó, e ele ainda afunda, é porque está cru por dentro. 10 minutos, ele vai ficar perfeito. Acabou de sair o frango do forno, dá uma olhada como que ele ficou bonito. Ó, tá firme. Firme quer dizer, está cozido. Quero que vocês observem a suculência que ele fica por dentro. Olha como que ele fica molhadinho. Uma cor linda. Olha isso. Como que ele parte fácil. Ele partir fácil mostra que ele está suculento. Olha que coisa linda. Pessoal, ó. Macio, suculento, muito temperadinho. Nunca mais frango ruim na casa de vocês. Contem aqui nos comentários como que vocês fazem o frango grelhado na casa de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.